Atualizou de novo, meu patrão, grava aí, Didinho, show! Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é que quem quiser, quem quiser A festa é sua, hoje a festa é nossa, é que quem quiser Só as mulheres do Rio Grande do Norte, levante a mãozinha, joga a mãozinha pra cima aqui, ó Vou chamar as novinhas, só gostosas, acabou a conversa, vai começar com bota Vou chamar as novinhas, só as gostosas, se tem mulher solteira emocional, vem pra festa do bota agora, vai! Bota, ô bota, ô bota, pra cima, pra cima, é pra bater no mar e não, vai! Vambora, 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 vambora Oi E a pênis toda no boca, no boca, no boca, no boca, no boca, no boca, no boca Deixa mais novinhas, só as gostosas Acabou, ó, vai começar com trepa agora Deixa mais novinhas, dá bebida pra elas Acabou, vambora, vai começar com trepa Trepa, trepa, vai, Gigi Zona Vai, Manuva, trepa, trepa É a festa do trepa, trepa, trepa Isso aqui, meu filhão Trepa, 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 trepa Eu coloquei que é pra bater valendo no paredão Agora sou de novo É a festa do bolo Vai, Manuva, trepa, 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 tre Bota, 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 bota Vai, Didizu, vai Vou chamar as novinhas, dá bebida pra elas Acabou com o bota, vai começar o trepa, acorda Vou chamar as novinhas, dá bebida pra elas Acabou, bota, reina de play Trepa, trepa, trepa Carnaval, é, menino? Vai começar o trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa É a festa do trepa Do trepa, do trepa Eita bagunça Vamos, vamos É a festa do trepa Eita danada É a festa do trepa Obrigado.